O que é que é que é uma vitória do socialismo? O que é que é que é uma vitória do socialismo? O que é que é uma vitória do socialismo? O que é que é uma vitória do socialismo? O que é que é uma vitória do socialismo? O que é que é uma vitória do socialismo?